A WOC, né, como ela é carinhosamente chamada, é a Wallet on Chain, né, que é uma carteira concorrente, porém ela é muito mais do que isso, né, e é uma bolsa prática porque a gente pode usar em viagem, é muito legal, porque ela cabe passaporte, ela tem, então, os lugares para os cartões de crédito, tem um espaço ótimo para a gente carregar a maquiagem e os essenciais, né, que precisa, assim, dia a dia. Tem esse outro bolsinho aqui, tem um bolso com zíper, que é onde a gente pode colocar as coisas, sei lá, dinheiro, enfim, outras coisas que prefira que fique mais protegido. Ela tem esse bolsinho aqui atrás também, que quando a gente está em viagem eu acho legal para botar o cartão de, que é chave, sabe, do hotel, bota aqui, fica bem prático. Enfim, eu amo a Wallet on Chain, é uma bolsa maravilhosa. É legal também que ela não ocupa espaço na mala, e nem no nosso guarda-roupa closet, enfim, porque ela é pequenininha, né, não ocupa espaço, ó. E ela está completa, gente, com tudo, com nota fiscal, com tudo que acompanhou a compra. É uma peça divina, super útil. E a gente pode também carregar na bolsa maior, por exemplo, quando depois do trabalho, enfim, vai jantar, vai fazer um happy hour, alguma coisa assim, pode levar ela junto, dentro da bolsa maior de trabalho, daí tira e já está com uma clutch, né, uma bolsa que ela pode ser usada de várias formas, crossbody, no ombro, como clutch, pode ser usada em casamento também, tranquilamente, tranquilamente. E é muito delicada. Esse aqui é o couro caviar. Ó, vou mostrar para vocês alguns truques aqui de como diminuir a alça de corrente, né, porque ela é uma alça, ó, compridinha. Ah, essa aqui, como ela é nova, gente, ela tem a pressão magnética, ó. Viram o barulhinho? Antes era só a pressão, as mais antigas são apenas pressão. Essa aqui já é a versão nova magnética. Com chip, lógico, né, aí não tem com card. Então, uma das coisas mais fáceis de fazer para diminuir a alça, gente, a gente dá uma voltinha aqui, ó, bota uma alça aqui, a outra aqui. Deixa eu mostrar para vocês. E a outra aqui. Ó, então eu já diminuí a alça, ficou bem menor para ser carregada no ombro. Eu vou mostrar ela no corpo para vocês verem como fica, né. Então, só para vocês entenderem, ó, uma alça para cá, ó, a outra para cá. E ela fica mais curta. Tem várias formas, gente, pode fazer um vídeo enorme aqui, que dá para fazer também, ficar com duas alcinhas. Eu já, já mostro. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês o que cabe aqui dentro, tá? É muito linda. Olha, coloquei as coisas dentro, tá? E vou tirando aqui para vocês verem tudo o que cabe. Então, um óculos. Olha só. Blush. Batom. Creme de mãos. Lip balm. Mais um batom. Perfuminho. Nesse bolsinho aqui, ó. Tem um bolsinho aqui, cabe direitinho o passaporte. Parece que foi feito para colocar o passaporte aqui. Cabe perfeitamente. Tá? Passaporte. Aqui os cartões de crédito, né. Enfim. Tá? Tem esse outro zíper aqui, ó. Que vem até... Vou mostrar para vocês. Até onde que vai? Vai até o fundo da bolsa. Tá? Ele vai até aqui. Minha mão está aqui, ó. Tá? Então, se vocês quiserem botar alguma coisa mais importante, para ficar bem protegido ali, algum documento, enfim. Não sei o que vocês quiserem colocar aqui também. É possível, tá? Cabe todos os celulares. Agora eu vou colocar o que cabe junto com o celular, tá? Cabe menos coisa daí junto com o celular, mas... Cabem os essenciais, gente. Essa bolsa, eu sou muito fã da WOC. Eu acho ela super prática. E eu acho muito legal que a gente vai de um jantar ao passeio, ao casamento. Sabe? Então... E para viajar, enfim. Então, eu acho muito prática. Ela está bem cheinha. Vê como ela fica... Como cabe bastante coisa. Como ela expande, né. Então, eu vou mostrar para vocês, olha. Tudo que cabe. Cabe praticamente a mesma coisa. Sem o óculos. Tá? Então, vocês optam pelo celular ou pelo óculos. Ou, enfim, né. Só estou mostrando o que eu tirei. Então, aqui. Passaporte, ó. Passaporte. Lip balm. Perfuminho. Batom. Creme de mãos. Blush. Outro batom. E o celular. Grande. Tá? Cabe todos os celulares aqui. Então, gente. Porque a gente não precisa carregar carteira, né. Porque como tem um espaço ali para os cartões de crédito. E hoje todo mundo usa. Ou pelo celular, né. Ou cartão. Ninguém usa dinheiro, né. Então, eu acho muito prática. Mais uma opção de que cabe dela. Para carregar óculos e celular. Tá? Então, ó. Blush. O óculos. Celular. Batom. Cartões de crédito. Dinheiro. Identidade. Tá bom, gente. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né. Essa bolsa maravilhosa. Vou mostrá-la a favor da luz. Porque aqui está contra a luz. Então, vocês não estão vendo muito bem a cor. É um rosa pálido. Assim. Muito, muito lindo. Muito lindo. Olha com off como fica bonito. Amei assim com off. E... Muito delicado, né. Não é aquele rosa bebê. É um rosa mais suave, tá. O nome da cor é pink. Light pink. Mais um truque, ó. Que é o que eu fiz, ó. Alcinha dupla. Que fica um charme para ser usado assim. Olha que amor. Olha como é que é simples, gente. Vou abrir. Ó. O mesmo truque, tá. É diferente aqui, ó. Eu vou botar uma alça por fora daqui. Vou passar por dentro. Ó. Dá a volta. E puxa. Pode ser ou assim, ó. Se quiser que fique assim também. Fica bonitinho também. Ou a gente puxa aqui, ó. Deixa eu fechar. Puxa aqui. E só coloca no tamanho que fique as duas alcinhas do mesmo tamanho. E também, gente. Com as alças para dentro. Ela não sai a alça, tá. Para usar como clutch. Mas a gente pode colocar todas as alças para dentro. E usar, ó. Como clutch. Chique assim, gente. Já usei muito walk em casamento. Acho que fica muito chique. E essa aqui com esses detalhes. Que não é a clássica, né. Ela tem esses detalhes com cristais. E com uma parte esmaltada aqui. Que tá um luxo. Um luxo.